E agora contamos com a participação da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Minas Gerais, com Florence Couto. Alô, Florence, bom dia. Bom dia, Luciano. Eu queria saber exatamente sobre mineração e agricultura, que são normalmente setores importantes na pauta de exportação. Então, como Minas Gerais é um estado forte nesses dois setores, eu gostaria de saber qual que foi o resultado deles neste ano e qual que foi a participação de Minas Gerais nas exportações como um todo. Ótimo. De fato, o Brasil é muito competitivo no agronegócio e no setor mineral. As exportações desses dois grupos contribuíram de maneira expressiva para o aumento das exportações brasileiras em 2011. Minas Gerais tem minério de férreo e café em grão como seus principais produtos de exportação. E certamente o estado de Minas Gerais contribui de uma maneira significativa para o comércio exterior do Brasil. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro em exportação e, enfim, contribui também para as importações brasileiras de uma maneira menos expressiva. Minas Gerais, de fato, tem destaque nas exportações do Brasil. As exportações de Minas cresceram 32,57% em 2011. Esse aumento é superior ao aumento das exportações brasileiras, ou seja, as exportações mineiras puxaram, alavancaram as exportações totais do Brasil. Minas Gerais responde hoje por cerca de 23% do que o Brasil vende para o exterior. É, de fato, uma participação bastante expressiva. Alguma outra pergunta? Florence. Sim. Quais seriam, secretária, as ações realizadas pelo governo federal para aumentar também a exportação de outros produtos meninos? Bom, há diferentes políticas sendo estudadas e ações sendo analisadas que possam contribuir para o aumento das exportações. Eu fiz referência à desoneração, ao financiamento, à promoção comercial, aos esforços relacionados à logística. E eu destaco, nesse momento, os esforços relacionados à simplificação das exportações também. Enfim, a simplificação contribui para que mais empresas participem desse esforço exportador e permite que se reduzam os custos das empresas interessadas em exportar. O drawback, por exemplo, é uma ferramenta importante que permite que as empresas exportadoras sejam desoneradas dos tributos relacionados aos insumos que adquirem para a posterior exportação. Então, se uma empresa deseja exportar e adquirir insumos, seja no mercado interno, seja no mercado externo, esses insumos podem ser desonerados com vistas a garantir que o produto final a ser exportado seja exportado sem esses tributos, seja exportado, portanto, de maneira mais competitiva. A ideia do governo federal, em 2011, é trabalhar com vistas à simplificação do drawback, com vistas a ampliar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior.